Vamos até Picos, porque lá na cidade de Picos, longas filas marcam os atendimentos do mutirão de catarata no Hospital Regional Justino Luiz. O objetivo é realizar mais de 2 mil atendimentos em pacientes que estão esperando pela cirurgia. Longas filas marcaram o início das cirurgias do mutirão de cataratas em Picos. A ação, realizada pelo governo do estado, através da CESAP, deve beneficiar mais de 2 mil pacientes entre 26 municípios na macro-região. O primeiro dia do mutirão de cataratas da CESAP já atendeu mais de 200 pacientes. No segundo dia, a previsão é que o dia termine com mais de 300 atendimentos. Segundo as estimativas da própria CESAP, aqui no município de Picos, o mutirão deve ser o maior de todo o estado. As cirurgias estão sendo realizadas no Hospital Regional Justino Luz. A gente espera estar realizando em torno de 250 a 300 cirurgias dia. E os pacientes de ontem foram devidamente atendidos, em tempo hábil, com conforto, segurança e com muita qualidade dentro do atendimento. Dona Cícera veio de Dom Expedito Lopes para acompanhar sua mãe. Ela conta que, além de realizar a cirurgia prevista, o médico viu a necessidade de realizar o procedimento no outro olho. Mas já agendou o atendimento para o dia seguinte. Aquelas pessoas que precisavam fazer no outro olho já eram encaminhadas imediatamente. No caso da minha mãe, precisou fazer o outro olho e já foi operada hoje. Foi encaminhada imediatamente para o outro olho. Mas com tantas cirurgias por dia, é necessário manter uma logística de atendimentos que requer a colaboração dos pacientes. Especialmente com a presença nos horários marcados. Se acontecer algum problema para você não ter vindo, entre em contato conosco, que a gente tenta encaixar em um outro dia, para que você não perca o procedimento. E a gente fique com absenteísmo, se é tão necessário, vai levar conforto, a pessoa vai conseguir enxergar melhor. Conforto, mais qualidade de vida. Você já sabe que desde o começo de todo esse processo de marcação, de agendamento de consultas, o Danilo traz essas informações para a gente mostrar como estão as filas, quais as expectativas de atendimentos. Então, a expectativa é que mais de 2 mil atendimentos sejam feitos. Uma cirurgia que leva, em média, 30 minutos. É muito rápida e, é claro, traz uma qualidade de vida bem maior para essas pessoas.